Em Santo Antão, dificuldades na importação de embalagens pode levar ao encerramento da Cooperativa de Produtores Associados em Rede de Economia Solidária. Essa cooperativa envolve 120 produtores nos ramos da agricultura, pecuária e artesanato em todos os municípios da Ilha das Montanhas. O Presidente da República desloca-se à Ilha da Boa Vista, a convite do Presidente da Câmara Municipal da Ilha. Na agenda consta deslocações a diferentes infraestruturas de saúde, educação e área turística. As ilhas Fogo e Bravo recebem a socialização da lei que estabelece o regime de disponibilização, consumo e venda de bebidas alcoólicas. No município do Tarrafal, interior da Ilha de Santiago, a Edilidade inaugurou neste fim de semana obras de requalificação em quatro povoados no valor de mais de 20 mil contos. Obras que, de acordo com o Edil, vão permitir o melhoramento do ambiente e do saneamento nessas comunidades. Obras que, de acordo com o Edilidade, vão permitir o melhoramento do ambiente e do sistema de bom. Obrigado.